Não sou de me apaixonar de primeira Se você tá bem, tem, sei Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quente, você e eu colagem Aí sim, dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quente, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca Teste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E nesse dia frio Vinha que tá do seu lado, seu lado Você me deu gelo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu quero que seja um Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Obrigado.